Depende de quatro coisas. Primeiro, quão agudamente é esse cansaço? Se você está agudamente cansado, descanse. Agora, se você está cronicamente cansado, talvez esteja na hora de mudar de trabalho. Isso também por uma mudança de trabalho ou até por uma mudança do tipo de trabalho que você faz. Porque se você mudar para uma outra empresa em que você vai fazer a mesma função, talvez você não melhore a situação. Mas se esse cansaço ou esgotamento não é algo de grande gravidade, talvez seja uma questão de otimizar a sua qualidade de vida. Investir mais em fatores de qualidade de vida na sua vida pessoal. Investir mais em vida social, em lazer, atividade física. E isso vai te dar um equilíbrio melhor. Você vai ter mais válvulas de escapes de estresse e vai conseguir performar melhor no seu trabalho. Aliás, muitas vezes você consegue fazer isso também diminuindo o número de horas trabalhadas sem necessariamente mudar de trabalho. Vai ter a ver com o quão cansado você está. Porque você está absolutamente exausto, entrou em falência emocional com o trabalho que você está fazendo. De novo, isso tem uma tendência de pedir. Então, cabe fazer uma avaliação, uma reflexão bem bacana sobre quais as intervenções que vão ser mais eficazes para o seu caso. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.